Olá, galera! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Graças a Deus, uma boa tarde para todos. Aqui no Brasil são 2,25. Eu vim desejar aqui para vocês um bom domingo. Um bom domingo para a minha galera. Um bom domingo para os meus inscritos. Boa tarde. Seja bem-vindo ao meu canal. O canal nosso, da Liriguel da Zona Oeste. Tá bom, galera? A Liriguel aqui, ó. Vai, 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 vai. Tamo junto, né, galera? Galera, eu vim aqui fazer uma... dar uma boa tarde para vocês, para os meus inscritos. Seja bem-vindo ao meu canal, canal da Liriguel. Tamo junto. Um bom domingo para todos. Muito obrigada por tudo. Obrigada por vocês terem se inscrevendo no meu canal, vendo meus vídeos. Muito obrigada, tá? E estamos aqui, nesse domingo, dia 27, 27 de agosto. Já está terminando esse agosto, né? Ainda vamos entrar no novo mês, em setembro, né? Isso aí. Não vamos olhar para trás. Vamos continuar, né? Sem olhar para trás e com força total e Deus na frente. Galera, eu venho aqui, no motivo aqui também, é para mim mandar um abraço. Quero fazer uma pequena homenagem. Dar uma pequena homenagem para minha amiga, que eu conheci lá em Copacabana. E ela é da Espanha. O nome dela é Sara. Então, ela está longe, bem distante, né, Sara? A Sara mora lá na Espanha. Então, Sara, eu vim aqui te dar um abraço, bem apertado, minha amiga, que eu conheci lá em Copacabana. Sara, que mora lá na Espanha, no bairro de Nazaré, na cidade de Valência. Sara, um abraço. Estamos tão distantes, né? Ó, nice to meet you. Nice to meet you, tá bom? Thank you. Muito obrigado. Você é uma pessoa bacana, legal, tá bom? E eu quero aqui desejar tudo de bom para você. Foi bom te conhecer. Conhecer você lá em Copacabana. E você está tão distante, né? Foi embora para a Espanha, tá bom? Então, eu quero mandar aqui um abraço para a minha amiga, que eu conheci lá em Copacabana, a Sara. Tá bom, Sara? Fica com Deus. Você que mora aí na cidade de Nazaré. Não, no bairro de Nazaré, na cidade de Valência. Um abraço para você, Sara. Tudo de bom, tá? Curte aí meus vídeos. Compartilhe meus vídeos aí. Dá para as pessoas aí ver como que eu era antes, que eu tinha 115 quilos, hoje tem 68. Corro todo dia de senador camarada a Vale Miguel. Faço meus blogs na praia, entrevisto gringos. Estamos juntos, galera. Estamos juntos, Sara. Vou colocar a sua foto aí, tá bom? Com prazer. Tudo de bom. Um dia, quem sabe, eu possa ir na Espanha. Ó, um abraço aí para o povo da Espanha. Tá bom? Um abraço aí para o povo da Espanha. Ali, ligamos aí, ó. Ali, ligamos, tá? Vai, 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 vai. Estamos juntos, Sara. Estamos juntos, tá? Um abraço, Sara. A gente se fala aí. Tá bom? A gente se fala aí pelas redes sociais. O povo da Espanha. Um abraço para vocês. Curte aí o meu canal. Vocês vão gostar. Estamos juntos. Mais de frente, tá? Até a próxima. Estamos juntos. Meus inscritos. Meus seguidores. É. Um abraço aí para vocês também. Tudo de bom. Estamos juntos. Sempre. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.